Música Olá, cordiais, saudações, boa noite. Assalamu alaikum, está no Jornal da Hack TV. Notícias para esta noite. Um comissionista foi sequestrado de manhã de terça-feira última, quando efetuava compras em um dos mercados do posto administrativo de Matala, na cidade de Nampula. Os familiares da vítima não excluam a possibilidade do crime ter sido orquestrado por um cidadão de nacionalidade somaliana. A PRM ainda não se pronunciou à volta do assunto. Noura Chamuene, de 47 anos de idade, pai de 11 filhos, foi raptado quando efetuava compras neste mercado. Testemunhas descrevem um ambiente de terror vivido na altura do crime. Não, essas pessoas vieram aqui mesmo com carro. Esse senhor estava ali, estava a comprar patata. Então esse carro parou ali e levou-se, o senhor mantém. Mas como é que se vestiam? Estavam mascarados? Nada, não estavam mascarados. Era preto, sim. Vindo de fumado? Vindo de fumado também. Se eles não demoraram, só vieram, lhe levou-se, o senhor foi. Se estava na mota, sim, lhe levaram na mota, lhe foram no carro e daí foram. Não, ficamos terristas mesmo. Os familiares, não tem dúvida que o rabo tenha sido orquestrado por este cidadão devido à falta de transparência no desfecho de negócio de uma parcela. Aliás, a vítima vinha se queixando de perseguições e ameaças de morte. Estava no mercado, tinha ido comprar batata doce. Chegando lá, recebi uma chamada. Quem estava a dizer isso era esse senhor que estava a vender batata. Ele ligaram, perguntaram onde ele estava. Ele disse que estava no mercado, a comprar batata. Ele desligou o telefone. Ele ficou admirado. Mas quem são essas pessoas? De novo, eles ligam. Estás aonde? Quando chegaram no campo, uma viatura. Daí que eles viram ele atender o telefone. Foram até... Senhor, desce da mota. Eles estão na mota. Epa, descer da mota por quê? Quem são vocês? Eu não vos conheço. Eu estou a dizer para você descer da mota. Ele estava a ser meio duro. Desce o outro. Foram aí. Quando ele chegou, não deu tempo. Porque ele era o comissionista. Então, esse sumaliano estava a tentar comprar um espaço. Foi falar com o dono. Ele aplicou um valor que ele não conseguia pagar. Daí que foi falar com o meu pai. Para que se o meu pai conseguisse lhe convencer aquele senhor. Para reduzir aquele valor aí. Ia comprar um carro novo para ele. Ia dar dinheiro, 150 mil. É nos dizer sempre, se acontecer algo comigo. Esse sumaliano que eu fiz trabalho dele. Que mandava. Não está a cumprir aquilo que foi combinado. Quando nós chegamos aqui. Percebemos que os filhos que já tinham no posto policial. Estamos a tentar de esperar. Como tinham falado aqui. Eles poderão chegar lá para as 10 horas. Ouvir qual é a ideia. Mas, essencialmente. A nossa ideia é de que estávamos a autoridade. Esperamos a autoridade tirar pelo menos algumas ideias que nós podemos a seguir. Só que não podemos a seguir. Porque ouvimos que ele tem problema com o sumaliano. Que ainda não mexemos. Estamos a esperar do tribunal. Ou lá estamos a esperar da autoridade. A nossa ideia é que sempre ele tinha nos falado que ele tem problema com o sumaliano. Localizamos o suposto madante do rapto na sua obra. Sem gravar a entrevista. Demitiu ter um problema com a vítima. Mas negocia um valevimento no ato. A falta de condições tecnológicas e de equipamentos está a impactar de forma negativa na produção agrícola. A preocupação foi manifestada em Nampula durante uma conferência de imprensa na qual os produtores congratulam o governo pelo reajuste do preço do algodão na presente campanha. A província de Nampula posiciona-se na vanguarda na produção do algodão com cerca de 90 mil produtores. Entretanto, maior parte dos produtores não consegue aumentar as suas áreas de cultivo devido à falta de equipamentos agrícolas. Estamos também ao governo, que nós trabalhamos manualmente, não temos maquinaria. A agricultura está sendo fraca porque não temos máquinas. Nós somos o melhor produtor do algodão nacional. Mas não tem máquinas. Se faz manual, o algodão. Agricultor manualmente não tem rendimento. Sempre o agricultor tem que haver máquinas. Estamos pedindo ao governo. Nós também fizemos empréstimos. Pedimos ao governo de prestar um trator para aumentar as nossas áreas, para aumentar a área do algodão, área do milho, área do zergeli, área do ronoco. Esta preocupação acontece numa altura em que o governo acaba de anunciar o incremento de 6 meticais, ou seja, de 19 para 25 meticais, o preço mínimo do algodão carrosso, uma decisão jamais vista no país. Felizmente, ontem, então, 20 horas, vejo o ministro da Agricultura, o Celso Correia, já publicamente a vir na imprensa a dizer que o algodão está a 25 meticais. Mas, tanto que os 6 meticais é do governo, do Estado moçambicano que vai subsidiar. Então, isto é uma coisa que, pela primeira vez, está a acontecer. Primeiro, pelo supossídio. Segundo, pelo valor do supossídio. 6 meticais de quilograma de algodão. Então, para ter aquela alegria para todos nós, as nossas palavras de agradecimento, a nossa alegria, não temos mais palavras. Porque eu já aprendi ao FOMPA, que é o fornecedor do governo do algodão, há tanto tempo, nunca aconteceu. Porque a Associação do Governo do Moçambique e o FOMPA, que são os atores na discussão de preto e algodão, em nenhum momento já conseguimos, então, subir um preço que aparenta um aumento de dois, pelo menos dois, três meticais, não aconteceu. Agora, quando oferece o governo a meter seis meticais por quilo de algodão, é para, sinceramente, eu acabo aqui minhas palavras. Assim, vamos continuar a fazer algodão fortemente nas próximas campanhas. E agradeço ao governo que continua a nos reparar dessa maneira, não pode nos deixar atrás. Porque se não fosse o governo, que é o presidente Felipe Sassinto Nuzi, nos defender esta campanha, e algodão ia desaparecer no distrito do Monaco. A província de Nampula espera produzir na presente campanha cerca de 20 mil toneladas, o que corresponde a um crescimento de 2% em relação ao ano passado. O secretário de Estado da província de Nampula conferiu posse esta quarta-feira a cinco diretores de serviços províncias e três assessorios do seu gabinete, no contexto da lei que estabelece o quadro legal do funcionamento dos órgãos de representação de Estado na província. Trata-se Tomé Agostinho Tomé, que passa a ocupar o cargo de diretor do gabinete secretário do Estado, Munir Abubacar para o Serviço Provincial de Assuntos Sociais, Jaime Sissico para o Serviço Provincial de Atividades Económicas, Cachimo Raul para o Serviço Provincial da Justiça e Luís Tomás Sande para o cargo de diretor do Serviço Provincial do Ambiente. Tomaram ainda posse três assessores do gabinete secretário do Estado, nomeadamente Luís Massalo, Amira Linseni e Agostinho José Lobato. Na ocasião, o secretário do Estado pediu aos empossados para se empenhar na nova tarefa, de modo a contribuírem para o desenvolvimento socioeconómico da província. O que nós vamos querer é que cada um de nós, na oportunidade que tem, possa dar tudo de si para que Nampula não mais seja igual, Nampula possa ganhar grandes passos de desenvolvimento e que Nampula seja verdadeiramente a província por onde nós temos o caminho e a força da nossa Zona Norte. É importante que a nossa gestão consiga captar esta dimensão social que acaba impactando na forma de crescimento da nossa própria província. Alguns dos empossados assumiram o compromisso de tudo fazer para cumprir com o plano de trabalhos previstos nos setores de atividade onde estarão inseridos. Em princípio, cuidarmos tudo sobre o meio ambiente, assim como a questão de terra. Estamos a pensar que temos que fazer o reflorestamento, a arborização de vilas do município, a questão da costa, a questão dos mangás, assim como melhorar a nossa fiscalização florestal. A área da justiça é uma área complexa, mas uma vez que a máquina já está montada, nós vamos trabalhar dentro dos limites previstos na Constituição e na lei. É importante reafirmar que nós somos de formação jurídica e nós estamos em crer que dentro de algum tempo vamos conseguir, juntamente com os colegas que estão no terreno, pôr a máquina a funcionar. Refere-se que a indicação daqueles governantes surge à luz da lei nº 7, barra 2019, de 13 de maio, que estabelece o quadro legal sobre o funcionamento dos órgãos de representação do Estado na província. O Hospital Geral do Monapo na província de Nampul enfrenta falta de reagentes para a realização de exames laborais, portanto, laboratoriais, sei que é correto. O problema deve-se à escassez de fundos para a aquisição daquelas produtos junto dos fornecedores. Inaugurado pelo Presidente da República a 4 de julho de 2016, o Hospital Geral do Monapo tem uma capacidade de internamento de 65 camas e funciona com 4 médicos de clínica geral e um estomatologista. Diariamente, atende a média 60 doentes provenientes dos distritos circunvizinhos da ilha de Moçambique, Mussuril, Muginqual e me conta. É uma unidade sanitária que responde não só para as 16 unidades sanitárias daqui do distrito, mas também para outros distritos circunvizinhos como a ilha de Moçambique, Muginqual, Mussuril, assim como me conta. Os principais desafios para nós é tornar os cuidados de saúde do Hospital Distrital do Monapo mais humanizados e fazer deste hospital o melhor hospital distrital do país. Estamos a trabalhar com a comunidade no sentido de garantir aquele elo entre o hospital e a comunidade porque eles é que são a razão do nosso ser. Para além do atendimento no Banco de Socorros, a unidade sanitária dispõe de vários serviços com destaque para um bloco operatório com a capacidade de realização de duas cirurgias em simultâneo. O hospital oferece serviços de medicina, ginecologia, cirurgia, urgências, temos bloco operatório com capacidade de duas salas, podem decorrer duas salas de cirurgia ao mesmo tempo, raio-x, temos serviço de ecografia também, assim como serviço de urgência. Só para terminar, quais são as doenças mais frequentes e quantos doentes atendem por dia e médico? Em crianças, a principal causa de internamento é a malária e as suas complicações. Em adultos, são geralmente as complicações secundárias de infecção pelo HIV. E, em média, diariamente, o banco, só o banco de socorros, atende 50, 60 pacientes por dia. No ano passado, o Hospital Geral do Munapo foi distinguido pelo Ministério da Saúde como sendo a única unidade sanitária de nível distrital que conseguiu fazer o fortalecimento da gestão de laboratórios a nível nacional. O Hospital Geral do Munapo, na província de Anampula, enfrenta a falta de reagentes para a realização de exames laboratoriais. O problema deve-se à escassez de fundos para a aquisição daqueles produtos junto dos fornecedores. Enquanto isso, o Partido Frelimo, na província de Anampula, considera de positivo o nível de implementação das medidas de prevenção impostas pelo estado de emergência decretado no país, tanto para fazer face à propagação da pandemia do coronavírus. A constatação foi feita esta quarta-feira durante o encontro das brigadas do Partido envolvidas no processo. Orientado pelo primeiro secretário do Comitê Provincial do Partido, o encontro que juntou membros influentes e administradores dos distritos de Anampula, Rapal, Morrupula e Moicat fez o balanço das atividades desenvolvidas ao longo da primeira fase da implementação das medidas de prevenção contra a pandemia do coronavírus. Nós sentimos um movimento, uma desencadeação de movimentação de camaradas, membros e nossos dirigentes, sociedade civil, numa demonstração clara de que a luta contra esta pandemia é de todos e nós, como Partido Frelimo, sentimos este envolvimento da população, queremos encorajar, e por isso que estamos aqui para avaliar o nível de cumprimento das recomendações do nosso Ministério da Saúde e o cumprimento das medidas do estado de emergência. Quem chegar a Rapal poderá notar ao longo do corretor os vendedores dos mercados nós encontramos equipados de máscara. possa haver um ou outro, mas a maioria está equipada de máscara. Está ciente que esta doença não tem cura e o único meio é a prevenção. Quero dizer que nós fizemos essas atividades ao nível da comunidade, ao nível dos nossos comitês de circo, de células, de zonas e a população em geral. E regularmente a mensagem é acatada. Atividades que nós realizamos é de sensibilizar a população no sentido de distanciamento, usar máscaras. Quando alguém sentir qualquer sintomatologia da pandemia ter que se dirigir à unidade de saúde mais próxima. Na primeira fase nós fazemos o balanço positivo, tendo em conta que já atingimos a todos os escalões, todos os níveis na disseminação desta informação da prevenção da Covid-19 e a medir para aquilo que as populações estão, digamos assim, nesse processo a realizar, que é o problema de uso de máscaras, que é o problema de desinfecção das mãos e também, digamos assim, o estacionamento em um metro e meio. O Partido de Fralima e Nampula garantiu que vai continuar a mobilizar os seus membros no sentido de intensificar as medidas de prevenção nos locais de maior aglomerado populacional de modo a evitar a propagação da doença. Ora bem, está tudo visto no jornal, portanto, sim, está tudo visto no jornal da noite da RACTV, vamos lá todos já de uma noite feliz. A companhia deste canal, portanto, Moçambique, já registra, portanto, 107 casos de coronavírus, urge a necessidade de afinarmos as medidas profiláticas no sentido da prevenção da Covid-19. É uma realidade. Lava bem as mãos com água e sabão ou cinza. Fique em casa, é a deixa. Boa noite. Assalamualaikum. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri